Olá a todos, eu hoje vim fazer o meu vídeo de favoritos do mês de novembro e, oh meu Deus, eu não acredito que este é o penúltimo vídeo de favoritos de 2014 Oh meu Deus Começando com a maquilhagem, eu tenho aqui esta base que é L'Oreal True Match Foundation e a minha é na cor N5 Sand Eu ouvia a Essie Button a falar sobre esta base, dizer que era a base de drugstore favorita dela Eu concordo tanto com ela Ou seja, dependendo das camadas que aplicam, a cobertura pode se construir e ela fica com um acabamento tão bonito O próximo favorito de maquilhagem é a minha Color Tattoo da Maybelline na cor 35 On & On Bronze Eu tenho usado isto o mês inteiro Quando eu digo que sempre que usei maquilhagem de olhos, usei isto eu não estou a brincar É tão fácil de usar e deixa em efeito tão bonito nos olhos É o que eu estou a usar agora Basta vocês porem isto na palpa para toda e depois com uma sombra assim tipo castanho caramelo Estão a ver? Esfumo no côncavo Fica tão bonito Depois eu tenho um batom que é o MAC Lipstick da Inglot e uma é na cor 405 Ele é muito semelhante ao Spirit da MAC que foi um batom que eu perdi Let's not talk about it Não vamos falar do facto de ter perdido um batom de 18 horas e meia, ok? Não vamos Quando eu fui comprar o Spirit eu queria exatamente esta cor Apesar da MAC ter uma variedade de cores enorme eu não encontrei esta cor lá E o media é mais assim acastanhado, mais nude e este aqui é mais peachy E como ele tem um acabamento matte ele fica tão melhor Just saying E de maquilhagem é só Mas depois eu tenho acessórios de maquilhagem, ok? Então primeiro eu tenho a minha Beauty Blender e ela está suja e grande porque eu estive a usá-la I love this thing Eu sei que disse Beauty Blender e eu sei que isto é preto mas esta é a Beauty Blender Pro e eu não sei qual é a diferença entre elas mas eu ouvi dizer que esta é mais macia e mais maleável que dá um acabamento melhor Na maquilhagem o preço era o mesmo a promoção era a mesma a outra estava esgotada por isso eu comprei esta e eu tenho que estar lá a adorar ela aplica a base tão bem deixa um acabamento tão flawless e tão... a parecer pele estão a ver a do... E depois eu tenho este pincel da Zuiva que é o 322 Browline e é um pincel de sobrancelhas ele é super preciso mas quando vocês estão a aplicar o produto nas sobrancelhas mesmo que a sombra seja muito pigmentada ele dá tipo traços de cor leve por isso é muito difícil vocês fazerem a janera com este pincel o pincel em si é super bonito a qualidade dele é excelente e eu não posso parar por mandar vir mais pincéis da Zuiva porque eu adorei este e eu quero mais Ok, that's all for beauty Profession eu tenho estes ténis aqui que são os meus Nike Free 0.5 não, 5.0, peço desculpa e eu adoro-os tanto eu estava à procura de uns ténis da Nike pretos com o símbolo branco há tanto tempo eles custaram 100€ e eu comprei-os na The Athletes Food e eles são tão confortáveis fazem um andar tão bom eu uso-os para a educação física e para o ginásio e às vezes também uso-os tipo no dia-a-dia como outfits because I'm weird like that são sem dúvida os melhores ténis da Nike que eu já comprei até agora just saying eu tenho duas coisas de comida que não vos posso mostrar o primeiro são bolachas de gengibre eu tenho comido umas bolachas de gengibre que se chamam Anise e elas são tão boas sabem o gengibre e são super boas e são tipo fininhas por isso é muito difícil vocês partarem-se delas elas vendem-se no continente e são assim uma embalagem vermelha super natalício humm eu adoro tudo o que seja gengibre love it e a próxima coisa é um gingerbread latte sim os meus dois favoritos de comida este mês são ambos de gengibre I'm sorry gingerbread latte foi uma das bebidas de edição ilimitada do Starbucks agora para o Natal é tão bom sabe a gengibre e a montes de especiarias e a café e a leite e a natas e humm ok humm mas tenho músicas favoritas do mês são Lance Hall, Prides and Subliance como é que tu duas do novo álbum do One Direction a Eighteen e a Night Changes parem parem e as vozes deles estão a ficar cada vez melhor and I'm like para ok depois eu também tenho gostado imenso da Santa Tell Me da Ariana Grande as músicas de Natal dela são ué tipo I feel ya girl I feel ya não actually todas as músicas de Natal são I feel ya eu adoro Natal No Love do August e da Nicki Minaj oh meu Deus e quando eu estou a falar de Nicki Minaj eu não estou a falar tipo da Nicki Minaj Anaconda eu estou a falar da Nicki Minaj pretty good girl that sings good ok I'm talking about that é uma música bastante chilled e bué oh my god just don't depois também tenho gostado imenso da Numbers do Hoody Allen hum e eu acho que é só e qualquer música de Natal eu ando a ouvir músicas de Natal desde Agosto mas agora a coisa tem estado a ser mais grave eram só esses meus favoritos eu espero muito vocês tenham gostado deixem o like neste vídeo subscrevam ao canal beijinhos enormes e até ao próximo vídeo que em princípio vai ser um haul de roupa get excited eu vou usá-la shhh I hope this is recording que raio de som foi este eu adoro 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 olhem as minhas meias de Natal elas têm um guiso eu peço um guiquinhão pela casa olá cartão da escola olá